Tudo o que nós treinamos são alternativas, dentro do que vamos ter amanhã. Vamos aguardar no final da tarde para ver qual jogador vai ter condição. E aí, à noite e amanhã, ter uma equipe que vai entrar dentro do campo e saber o que vai fazer. A partir do momento da documentação que nós vamos definir aqui. Obviamente, que nós falamos desde o início, que precisa de tempo, precisa de uma paciência do torcedor, da cooperação, do apoio. Porque esses jogadores que estão chegando, primeiro não tem a condição física ideal. A outra é entrosamento. E qualquer equipe que se vá colocar, os jogadores nem treinamento que a gente consegue fazer para entrosar. Foi o que aconteceu até com a estreia do Igor, com o Gilmar. Enfim, são circunstâncias que vão acontecer durante o campeonato que nós não vamos ter tempo para fazer treinamento. Tem aquele jogador que jogou que tem que recuperar. E o que está fora, que não jogou, vai ter que estrear sem fazer um treinamento, sem fazer um tático, um coletivo, um jogo de treino, de preparação. Então, é quase que numa palestra, no quadro negro, que nós vamos montando aqui. Então, é isso que o torcedor tem que entender. E com o passar dos jogos, ele vê qual é a melhor equipe para poder, no sentido de ter uma base e uma equipe forte. Bom, né, no último jogo, nem nasceu a dificuldade imposta pelo adversário. E também, é um certo descasse do Rogério e do Leandro, já que o Leandro também estava no estado gripal. Agora, é saber que cada jogo é uma história. Amanhã é jogo contra o Boa Viagem. Esperando que a equipe possa produzir melhor. Vamos respeitando o adversário, mas trabalhar e buscar os três pontos que são importantes. É, eu sei pelas informações que foram passadas, que o campo é pequeno, é diminuto. E é um jogo onde a bola aérea é importante. E aí, pode-se incluir o Cleiton, que é um jogador de boa posição física, tem boa presença diária. E é importante na bola ofensiva e até na bola parada defensiva. Então, vamos tentar colocar uma equipe forte, sabendo que o adversário está acostumado a jogar esse tipo de campo. Mas, também confiamos na nossa equipe e que a gente possa nos impor lá e trazer os três pontos. E aí, vamos lá. Obrigado.